Música Alô, oi Tia Peruca, eu tenho que falar com você de mulher pra mulher Tá, sobe, não demora, tá? Que foi amiga? Por que tá tão agitada? Os meus papais estão um pouco obrigados Eita, e eu que já queria casar com o seu noveno, melhor nem tocar no assunto Por que me chamou com tanta urgência, bonequinha? Tata Tá todo mundo dormindo, Tia, e eu tô com uma insônia terrível E por que não consegue dormir? Os meus papais tiveram uma briga A vizinha dos óculos, que não usa óculos, ela foi visitar o meu papito O que eu faço pra eles fazerem as pazes esse dia? Por enquanto você tem que aceitar e esperar E nesses casos, só existe um remédio pra essas brigas O amor E você não pode dizer isso pra eles? Não, 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 infelizmente não, não posso Nesses problemas conjugais, é melhor que o casal resolva sozinho Mas é o quê? O mundo só devia ser feito de crianças Porque é só nós que servimos pra... pra alguma coisa Ah, eu já tenho que ir, senão eu vou perder o ônibus do colégio Vamos, baixinha, levo você lá embaixo Tchau, mamãe Aproveite bem as aulas, amor Tchau, papai Comporte-se, minha linda Até quando vai continuar esta situação entre nós dois, Cecília? Até você me respeitar como eu mereço por ser a sua esposa Agora eu vou ver que o sol vai me dar um pasqualzinho Não estou entendendo nada, Dulce Maria Peraí, eu vou te dizer uma coisa É uma falta de respeito se uma filha falar que tem uma mamãe teimosa e um papai... Um papai também super teimoso? Bom, se você diz com muito carinho, aí eu não acho que seja uma falta de respeito Aliás, os ciúmes são quase sempre uma teimosia O que é que eu faço pra eles fazerem as pazes? Você também não sabe? A vida me ensinou muitas coisas Mas não a reconciliar um casal que se ama tanto como seus pais Bom, então vou ter que riscar outro nome Outro nome Eu não queria dizer a Cecília nada do que você me contou, Dulce Maria Mas me escapou Foi uma indiscrição involuntária Ai, que susto, Fabiana Por um minuto eu pensei que você tinha ficado fofoqueira Igual a Bárbara e a Frida Eu sou incapaz de fofocar Irmãzinha, você também não sabe dar um conselho pra juntar os dois outra vez? Ai, disso aí eu não entendo nada Os problemas conjugais não são minha especialidade Você quer dizer pra eu continuar com essa grande dor na alma? Eu já tentei explicar pra Cecília Mas nada adiantou Mas me diz uma coisa Quando eu for uma adulta mais velha Eu vou ser tão inútil como vocês, é? Ai, eu tenho que riscar outro nome Oi, Marília Tudo bem, Luciano? É, eu liguei pra saber se já sabe alguma coisa sobre o carro que eu quero comprar Acabaram de me informar agora que já chegaram os catálogos Ai, que boa notícia Estou ansiosa pra ver tudo Bom, o que acha de almoçarmos juntos? Não, é melhor não Ah, não faz assim Olha, podemos marcar num restaurante que fica bem perto do trabalho do Jaime Alberto Assim ele pode comer com a gente e nós dois escolhemos o carro Bom, se o seu marido vai com você, não tem problema Sei, sei onde fica o restaurante Nos vemos lá O que você tem, Luciano? Parece preocupado Problemas com sua filha no colégio Não Desta vez não é a Dulce Maria É com a Cecília Ela está com o ciúme de uma vizinha e nós discutimos Ah, o que esperava de uma mocinha complexada e sem bom senso como ela Ah, foi um erro da sua parte casar com a Cecília que é tão inferior a você Chega! Me dói que a Dulce Maria perceba o que está acontecendo entre Luciano e eu Ah, e não podem continuar brigados Eu respeito sua maneira de pensar Mas o ciúme não é bom sentimento e não leva a lugar nenhum E também, Luciano é teimoso E se nenhum dos dois der o braço a torcer Esse assunto não vai se resolver bem nunca É muito fácil dizer Eu te amo Mas o amor tem que ser demonstrado, Stefania E Luciano, quando tema em se relacionar com a vulgar da Marília Não demonstra o seu amor Meu papai e minha mamãe estão se estranhando Eles quase nem se olham e nem se falam Me diz uma coisa A senhora que é tão sabidona e tão mandona Não podia dar um puxão de orelha Eu não me atrevo a dar um puxão de orelhas numa luna levada Muito menos me atreveria a fazer isso com pessoas adultas Então a senhora também não serve pra nada A luna Dulce Ah, quero dizer A senhora também não pode ajudar os meus pais? Já terminou o recreio Volte pra sua sala Mas espera aí um minutinho Nenhum dos adultos mais velhos me deu uma solução Obrigada pelos conselhos, Stefania Me fez ver que eu estou agindo de forma errada Luciano não merece minha desconfiança E nessa casa deve reinar a harmonia Para que a nossa filha seja feliz Que bom que pense assim Olá Oi, meu amor Você chegou tão cedo Mas é melhor assim Melhor assim? Não entendi Quero que saiba Que não vou mais ter ciúme Nem vou interferir nos seus assuntos de trabalho Te adoro de todo o coração, Luciano E não quero mais brigar Eu também não, meu amor Obrigado por entender Você é tudo pra mim, Cecília Que bom que resolveram todas as dúvidas entre vocês Exatamente, para que não tenha mais dúvidas Quero que venha comigo, Cecília Aonde, meu amor? Eu fiquei de almoçar com a Marília e o marido Num restaurante Para que ela possa decidir que carro vai comprar Quero que vá comigo, minha vida Luciano Eu queria esperar a Dulce Maria chegar do colégio Para dar a notícia da nossa reconciliação Mas acho que posso encontrar com você no restaurante Vou ficar esperando Como um noivo impaciente Eu não quero que os meus papais continuem brigados, mamãe E nenhum dos adultos mais velhos me ajudou a juntar os dois Será que eles vão se divorciar para sempre? Claro que não, minha carinha de anjo Isso é só uma tempestade de verão Isso tudo por culpa dessa vizinha Que não é sem graça e nem usa óculos Mamãe, você pode me dizer o que fazer para acabar com essa confusão? Minha florzinha Quando os apaixonados discutem por uma besteira Por causa de ciúme Essa discussão dura pouquinho Um, um